E aí, olá a todos, Sorocaba abriu um campo novo, CQB principalmente, uma área bem grande, a gente acabou de jogar, muito legal, corredores apertados, áreas longas para tiro distante, uma correria tremenda, diversão garantida, venho jogar aqui em Sorocaba, no campo Sarajevo, Sarajevo, CQBzão bem legal, bastante casas, janelas, corredores, e acabamos de terminar o jogo, foi muito legal, vamos ver como é que foi aí, bastante ação, valeu galera! 3, 2, 1, vai! Aqui! Tá pra cá! Extrema direita, do lado da garagem. Dá supréstio! Dá supréstio! Dá supréstio aqui direito! Vem, cuidou! Vem, vem! Você quer ouvir? Tá saindo? Vai, vai! Vem, vem, vem! Ha, 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 ha! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai! Vai, 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 vai! Não acredito que eu peguei Ah, não Peguei, amigo Que babacitinho Em cima do escuro, sei Peguei em cima do escuro Acho que tá vazio Errou meu Tá com bala? Não, cara, que loucura Que coisa absurda Vou sair Olha o calangão, olha o calangão ali Só que tô ali embaixo, mas O que? Um calangão e dois palmos ali E o resto, tudo Te lastima, te lastima Ó cara minha, adiós Lava Morro Morro, só indo Eu tô morrendo lá pra ele Só que fica Vai Corre lá, corre lá Tranca o mercenário Peguei 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 mais um Aqui o Jônico Eu vou me resguardar no escuro Pra deixar ele sair É, ele vai sair um pouco da base agora Copiou, tá aqui em cima Pode ir, pode subir Tem na trás da garagem Do lado direito Por aqui tá vivo Morro 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 Hoje não Hoje não Hoje não Hoje não Hoje sim Hoje sim Eu vou passar atrás Eu vou passar Vou cobrir Fica cobrindo aqui Cacete Clic Clic Volta, volta aqui atrás Com o Douglas Volta aqui atrás Com o Douglas Volta aqui atrás Volta aqui atrás Fica na arma Na saída de um spawn dele Como é que tá a hemorroida? Tá cedida, mano Tá cedido Mentira pra caralho Aqui Vem pescoço pra cacete Clic Recua pro médico Eu preciso muito de sua ajuda Aqui A gente veio por trás Você é o pior caso De uma roda Que eu já vi na minha vida Oi Revive o Douglas Gente, vamos voltar pra lá Vai lá, vai lá Volta por ali Vai Pista fria Pista fria Que que aconteceu agora Afinal Eu rendi ele É, mas Ele gritou lá Eu perdi ele Eu perdi ele Falta só mais três Aí eu fico pra cima Acampei sem sair Isso daqui Quem foi? Isso aqui já Tá rendido Meu irmão Acabou, valeu galera